Mas eu não entendo, Davi, eu não compreendo. Como você pôde esconder de mim que essa mulher era Gabriela Soares? Me perdoe, mamãe, por favor, me perdoe, mas eu agi mal. Mas eu pensei em tirá-la daqui rápido. Davi, é que você continua sem entender. Meu filho, olha, o que me dói, o que me preocupa é você, é a sua vida. Que não a tenha esquecido, que esteja preso ainda essa mulher. Eu estou, mamãe, eu estou porque eu a amo. Porque eu a amo desde o primeiro dia. E o que mais me dói, mãe, é não poder encontrá-la. É não estar com ela e não saber onde ela está. Davi, por favor, Gabriela Soares está destruída. Está destruída por dentro. Não pode amar ninguém. Jamais chegará a ter alguma coisa com ela. Ela está morta, Davi, abandonou o filho. Mamãe, está julgando a Gabriela. Ela não abandonou o filho. Ela pensou nele. Pensou em Diogo e não nela no momento de tomar a decisão de entregá-la à Lúcia. Não é a primeira mãe que abandona o seu filho, mamãe. Muitas mulheres estiveram nessa mesma situação antes dela. Por razões muito fortes. Mãe, como vai duvidar do amor que Gabriela sente por seu filho? Olha, eu entendo o seu sofrimento, mamãe, mas por favor, me entenda também. Por favor, é a minha vida. É isso que eu sinto. Eu sou assim. É isso que eu sinto. Davi, Diogo encontrou em seu quarto a fotografia de seu batizado. Me perguntou quem eram e eu sem poder lhe responder que era a mãe dele. Esse pobre menino sem história, sem saber a verdade de sua vida, sem mãe... A mãe dele é ela, mamãe, é Gabriela. E ela ama o Diogo. Ela ama o filho. Por favor, mamãe, pelo que mais ama. Entenda. A única coisa que eu quero é que você acredite nela. Que não ajude. Por favor. Essa mulher deixou esse bilhete. Onde deve estar? Onde? Mamãe, tenho que dizer uma coisa. O quê? Pedir demissão da polícia. O quê? Pare aqui, Geraldo. Quero ter certeza de que Nora e seu filho estão bem. Hoje, fiquei sabendo na empresa que o ex-marido da Nora desapareceu sem deixar nada para o filho. Não pode ser. É assim. É assim. E quero ter certeza de que não lhe falta nada. Seu Clemente, tente ver o monumento de mulher que eu lhe falei. Tomara. Obrigada pela ajuda que está me dando. E por me levar à empresa. Ah, menina, não se preocupe. Quem tem que agradecer sou eu. Porque além de ficar morando aqui, vamos trabalhar juntas. E eu acho que vamos ser boas amigas. Eu também acho. Desde quando você abre a porta sem saber quem é? Desculpe, esqueci. Quem é, Nestor? É o Sr. Clemente. Entre, Sr. Clemente. O que o senhor faz aqui? Eu quero falar com você, Nora. Ah, Sr. Clemente, espere um momentinho. Eu quero apresentá-lo a alguém. Beatriz? Beatriz? Vem cá, eu quero que conheça o Sr. Clemente. Oi, meu bem. Oi, mamãe. Como vai? Bem. Não veio ninguém? Veio o Sr. Clemente. O Sr. Clemente? É, o Sr. Martim Clemente. Ah, mamãe. A família que vamos visitar essa noite é íntima da família do Sr. Clemente. Principalmente do filho do Sr. que esteve aqui, Tito Clemente. Não precisa, Nora. Eu só estou de passagem. Um momentinho. Beatriz? Bem? Beatriz? Beatriz? Eu estou tomando banho. Ah, desculpe, desculpe. Sr. Clemente, ela está tomando banho. Licença. Não se preocupe, Nora. Eu não vou demorar. Olha, Sr. Clemente, eu queria agradecer pelo cheque que me mandou pelo Geraldo. Não tem nada a agradecer, Nora. Fique tranquila. Olha, eu passei por aqui porque... Tem uma coisa que me preocupa. E é uma coisa que me contaram do seu marido. Que aparentemente a deixou sem dinheiro. E quem lhe disse? Bom, uma das secretárias da empresa. Mas não tem nada a ver porque não disse isso com uma fofoca, mas por preocupação. Bem, o que aconteceu, Sr. Clemente, é que tudo o que tínhamos economizado estava no nome dele. Mas você deveria ter medido isso há mais tempo. Você está linda, meu bem. Obrigada, mamãe. E o que deu em você que está desse jeito? É que eu não me sinto muito bem e eu acho que você deve ir sozinha a essa festa, Elsa. Eu não quero ir. Ah, não, mamãe. Eu quero ir com você. Ah, tudo bem. Se você não se sente bem, então não vamos. Não, eu não quis dizer isso. Eu acho que você... Que você deve ir. Quem não quer ir sou eu porque eu me sinto desanimada. Vá você. Não, não. Eu quero ir com você. Ah, eu queria que você conhecesse a Maria Fernanda. E talvez, quem sabe, pode ser que conheça alguém na festa. E o que você acha que posso vestir para essa festa? Mamãe, e de onde tirou esses vestidos? Essas roupas são velhas. Eu não tenho vestidos novos porque quase não saio à noite. Mas, mamãe, não se preocupe. Eu tenho uma saia e uma blusa de seda que vou ficar perfeitos em você. Quer? Está bem, mamãe. Então eu já volto. É uma pena que você não o conheceu. Eu não sabia que ele vinha. Bem, não importa. Depois você o conhecerá. Eu falei de você. É? Espero conhecê-lo amanhã. Claro, amanhã mesmo. Olha, é que o Sr. Clemente é um homem extraordinário. É. É. Eu sempre pensei que as pessoas esqueciam as outras quando tinham muito dinheiro. Mas ele não. Muito dinheiro, não é? Muitíssimo. Muitíssimo. Mas ele sempre se lembra dos outros. Sei. E o Sr. Clemente é casado? Olha, ele foi casado duas vezes. A primeira vez, quando começou a construir sua fortuna, era casado com uma mulher decidida. Uma mulher muito inteligente, muito eficiente nos negócios. Sim. E por que se separaram? Olha, o que acontece é que a dona Leila era uma mulher assim, meio dominadora, muito fria, muito seca. E é claro que, por outro lado, ele era perfeito nos negócios. Mas a sua vida pessoal era um desastre total. Desastre por quê? Bem, mulheres. Claro que eu soube disso, porque a gente sempre sabe, recebe telefonemas. Ele até se envolveu com uma mulher. Ah, foi, é? Sim, uma mulher. Mas, bem, você não mencione nada disso no trabalho, porque esse assunto não é tratado lá. Ah, não, por favor, claro que não. Mas, o que aconteceu? Olha, ela era uma moça que trabalhava nas empresas Clemente e ele a conheceu no Lava Jato, no dia da inauguração do Lava Jato. Isso tem quase sete anos. Acontece que a moça, por engano, apertou um botão e o molhou. Então, houve um encontro. E o senhor Clemente, bem, ele ficou maluco pela moça. E, e o que aconteceu? Olha, depois descobriu que aquela moça era uma delinquente. Ah. Parece que estava envolvida com, com o narcotráfico, sei lá. Bem, ela foi presa. E isso foi um escândalo horroroso, horroroso. E, aí, a propósito, a propósito, nesses dias, voltaram a citar esse caso. Acontece que essa mulher fugiu. Por favor, fiquem à vontade. Boa noite. Oi. Oi, Joaquim. Bem-vindo, Joaquim. E como é que você está? Como vai? Eu te conheci numa viagem com o Tito, não foi? Isso mesmo, senhor Clemente. Sim, mas isso foi há muitos anos. Como você cresceu, em todos os sentidos. Ah, muito obrigada. E o Tito, Margot? Eu liguei para os Clemente há uns dez minutos. Já devem estar chegando. Não, eles estão chegando. Estão aí. Boa noite. E você, como vai, Joaquim? Joaquim estava nervoso perguntando por vocês. Não era uma festa surpresa? Você sabe como são as surpresas, Dr. Ball. Não tem ninguém pior para guardar um segredo. Como um espião, devia ser um fracasso. É verdade. É verdade. Padrinho. É verdade. Como vai, Margot? Você está linda. Obrigada. Como vai, Maria Fernanda? Bem, Eleonora. E como é que vai, meu milionário favorito? Eu estou bem. Como sempre. Parece que cheguei cedo, não é mesmo? O que acha? Este é o momento histórico. Ter tirado ele do isolamento e fazê-lo vir a uma festa. Fala a verdade. Nunca foi a uma festa? Fala com ele, José Antônio. Bom, a verdade é que... Oi? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? E você, tudo bem? Como é que vai, Maria Fernanda? Tudo bem? Muito bem. Mas, nossa, como você cresceu desde a última vez em Miami. Então, gato. Ah, mas isso já foi há muito, muito tempo até. Esqueceu? Maria Fernanda, você me acompanha um momento? Aonde, Eleonora? Até a sala de jantar. É que eu tenho uma coisinha para te mostrar. Bom, eu também quero que me dê um conselho. Vamos. Não esqueçam que esta noite, a festa vai terminar com uma grande surpresa. Uma verdadeira surpresa. Eu acho que é a bateria. É, devem ser os contatos. Eu dou um jeito nisso. Boa noite. Boa noite. Quarto do Sr. Ortega. Onde fica, por favor? Olha, pergunta no quarto andar. Obrigada. Por favor, quarto do Sr. Aníbal Ortega. É, no fim do corredor à esquerda. Obrigada. Vem cá, esse não é aquele paciente que está sendo vigiado? É, ele está aqui há quase um ano. E parece que ele tem problemas com a polícia. Ah. Oi, como vai, doutora Lígia? Oi, Júlia. Está de plantão? Não, mas prefiro estar aqui. Viu, Aníbal? Vi, acabei de vê-lo ainda há pouco. Ainda não dormiu. A propósito, vem uma moça vê-lo. Quem? Não sei, uma moça, não sei como se chama. Gabriela. Meu amor. Por que você fez isso? Por nada. Entenda, eu fiz minha vida, Maria Fernanda. Sou fiel ao que eu fiz. Me casei com o Tito. Eu vivo com ele. Eu não vou incomodar, Eleonora. Simplesmente eu não acredito em você. Maria Fernanda. Não. Tem alguém que ficou de fora da sua vida. Alguém que não te esqueceu. Alguém é que você, pelo menos, devia uma explicação. Olha, isso foi há muitos anos. Não. Ele ainda te espera. O quê? Ele acreditou em você. Ele não te esqueceu. Maria Fernanda. Entenda. Somos diferentes. Eu vim a esta casa. Me apaixonei pelo Tito. Aquele amor. O que ficou lá não era nada. Para ele era tudo. Para o meu irmão era tudo. Você era a mulher que ele mais amava. Maria Fernanda, por favor. É verdade. A mulher que ele mais amava. Era você. Escute, Aníbal. Não tenho muito tempo. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso que me digam uma coisa. Escute, por favor. E tente se lembrar, Aníbal. Eu vim. Eu vim porque eu quero que me digam uma coisa. Eu sei que o seu estado é delicado. Eu sei que para você é difícil. A Julia me disse tudo isso, mas eu preciso falar com você. A única coisa que eu preciso é uma palavra sua. Sim. Ou não. Aníbal. A polícia nos acusou de um crime. Há anos. No seu apartamento. Já faz sete anos encontraram droga. E na minha carteira também. E no armário da quadra de basquete. Uns documentos de Tito Clemente. Tito Clemente. Tito Clemente. Tito Clemente. Você era piloto de Tito Clemente. Aníbal. Pelo amor de Deus. Pela sua vida. Isso que estava lá. Isso que encontraram no seu apartamento. Era seu? Não. Não. Eu... Não. Fiz nada. A... 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 A malha... Foi... Pela malha... Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Tenho razão. Era verdade. Eu fiz bem. Maldito seja Tito Clemente. Sim. Está maravilhoso. Que bom. Quando chegou? Ainda há pouco, Maria Fernanda. Como está? Uma maravilha. Bem, demoramos um pouquinho para encontrar o endereço. Mas aqui estamos. Minha mamãe? Prazer em conhecê-la. Muito prazer. Venha por aqui para conhecer meu pai. Venha. Venha, mamãe. Por aqui, venha. Mas e então? Onde chegou? Quero apresentar a mãe da Elza. É? Encantada. Muito. Perdão. Perdão. Tudo bem. Eu pego o outro. Encantada. Muito prazer. Como vai, senhora? Bem. Seja bem-vinda, senhora. Mamãe. O Sr. Aderbal queria conhecer você. Sim. É isso. Claro. Olha, papai. Como ela é uma mulher de negócios, tenho certeza que a conversa vai ser ótima. Querido. Você se sente bem? Sim. Estou muito bem. Elza, conhece o Joaquim? Ele é sócio do Tito Clemente, amigo da casa. Muito prazer. De quem eu falei no avião. É que você me falou de todos os seus projetos e daquelas coisas. É? E que projetos são esses? São de arquitetura. Olha, vou deixar a Elza e o Joaquim conversando, e o meu pai, a senhora Monteiro, falando de negócios. E vou levar minha mãe, que ela não sabe nada disso. Nada de negócios. Vamos, mamãe. Com licença. Fiquem à vontade. Obrigada. Você bebe alguma coisa? Eu adoraria. Então venha comigo. Sim. Senhora, por favor. Carmen, o que está fazendo aqui? Eu juro que não sabia que era sua casa. Eu juro, Aderbal, e também juro que daqui a pouco vou embora. Digo a minha filha que me sinto mal e vou embora. Não passou pela minha cabeça que era sua casa. O que foi? Quem esteve aqui? Não sei. Quem esteve aqui? Não sei. Uma mulher esteve aqui e perguntou pelo quarto do Sr. Ortega, mas eu não sei quem é. Aníbal. Júlia. Quem esteve aqui? Não sei. Foi a Gabriela. Gabriela. O que disse? O que falou? Foi minha irmã. Inocente. Aníbal. Inocente. Esteve aqui. Ela esteve aqui. Não diga nada, Júlia. Foi uma mulher? Não sei. Mas acho que não tem importância. Não tem importância. É sim. É melhor, meu amor? Sim. Diogo, Lúcia te levou ao médico para ver isso? A tia não sabe. E por que não sabe? Porque eu não disse. É que não foi nada. Algumas vezes me acontece isso. E se eu fico tranquilo, logo passa. Diogo, olha... Aqui no interior, eu tenho um amigo que é médico. E amanhã eu vou pedir a ele que venha te ver. Não, Olivia, não! Não, fique tranquilo. Não vai acontecer nada. Ele é muito simpático. Olha, meu amor, quando a gente sente alguma coisa, uma coisa estranha, deve dizer. Oi. Estava arrumando o seu quarto. Obrigada. O que você tem? Nada. Por quê? Não sei. Parece estranha. Está com algum problema? Não. Não. É só... Eu estou com dor de cabeça. Ah, menina. O que você tem? Nada, Nora. Olha, Beatriz, você e eu acabamos de nos conhecer. Mas... Me considere como uma amiga. Além do mais, na verdade, eu estou contente por você morar aqui. Amanhã vamos trabalhar e vai se sentir bem. Confie em mim, Beatriz. Me diga o que você tem. É uma lembrança. Uma triste lembrança. Olha, Beatriz. Você foi à casa da sua tia buscar uma roupa. E depois chegou aqui e não tem roupa. Além do mais, chega assim, chorando, mal. O que você tem, menina? Quem é você? O que é isso? Leia. Aconteceu alguma coisa? Leia. Mas o que é isso? Leia, por favor. É o meu presente. Meu presente por lembrar de uma bela... De uma bela noite. Hoje... É o aniversário dessa bela noite. Dito. A noite que passamos juntos... Nesse hotel, lembra? Meu amor. Eu lembrei há uma semana. Meu querido, eu... Bom, mas leia, leia, veja o que diz aí. Mas o que é que tem o ginásio? Leia o começo da página. Senhora Eleonora Clemente. Diz... Certificado de propriedade. Tito. O ginásio é seu. Eu o comprei. Em seu nome. Tito, meu amor. Tito, meu amor. Aderbal! Aderbal, olha quem está aqui. Olha! Surpresa! O que é isso? Não sei. Vamos. Vamos. Papai. Sabe de uma coisa? Pela primeira vez... Pela primeira vez... A minha irmãzinha... Te adoro, querida. Ela soube guardar um segredo. José Luiz. Que surpresa. Então... Veio se reunir com a família? Como é que está, Tito? Como assim como estou? Um abraço, garoto. Como vai? Quem sou eu? É. Como veio parar aqui? Mas eu já não falei? Não. Uma coisa você não disse. E é isso que a faz chorar. é a minha vida. São as minhas coisas. É um homem? Digamos que seja um homem. E que hoje, esta noite, eu me sinto sozinha. Longe das pessoas queridas. Muito longe das pessoas que eu amo. É como se vivesse em outra vida... Que eu não pudesse viver. Mas não ligue para mim. Não ligue para mim. E também... Se vamos morar juntas... Você terá que se acostumar. Porque eu sou um pouco chorona. Isso sempre acontece. Quer comer? Não é má ideia, sabia? Ai, como eu sou boba. Estou aqui chorando na sua frente. E logo no primeiro dia. Que vergonha. Olha, Beatriz. Quando acontece... Alguma coisa importante... Devemos compartilhar. Só assim... Não vai sentir-se sozinha. Mas eu sou sozinha. Eu sempre fui sozinha. Ah, menina. Eu não entendo como uma mulher tão bonita como você... É tão segura, tão inteligente. Pode se sentir sozinha. Bom, pessoal. Eu vim só por uns dias. Porque eu tenho que voltar para os Estados Unidos. Sabiam que eu fiz as provas. E me dei super bem. E agora só falta receber o canudo. Que canudo, José Luiz? Mãe, graduação, diploma. É claro, podia ter vindo com a Maria Fernanda... Mas eu tive que atrasar o voo. Você não contou nada, hein? E só para ver quem é que vai fazer a surpresa. Bom, é isso, pai. Pela primeira vez, minha irmã e eu... Decidimos fazer uma surpresa a vocês e vir visitá-los. Que ótimo! É claro que podia ter vindo definitivamente. Mas o que acontece, pai, é que eu não sei... Quando vai ser a formatura na universidade. Bom, esse diploma eu vou mandar pelo correio. Porque eu não vou deixar você sair daqui nem mais uma vez. Bom, aqui está o herdeiro. Não acha que tem cara de empresário, Tito? Talvez eu faça uma boa proposta e o leve para trabalhar comigo. Só se for por cima do meu cadáver. Vem, Eleonora. Vem. Comprimento, José Luiz. Como vai, José Luiz? Bem, e você, Eleonora? Que seriedade. José Luiz, essa é Eleonora, minha filhada, a mesma de sempre. Desde quando vocês se tratam assim? Bom, mamãe... Eleonora agora é uma mulher casada. Bem, mas eu não a mantenho isolada também. Por favor, isolada não. Oi, Eleonora. Fico feliz em ver você. Eu também. Ah, pai. Sabe, veio comigo da universidade. Um cara que eu... que eu invejo muito. Ele é brilhante mesmo. Excelente estudante. O nome dele é Antônio Benevides. Queria muito que o senhor conhecesse ele amanhã. Será que dá? Claro. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A televisão está com defeito. Desculpe, senhorita, mas eu não entendi. Não veio perguntar qual é o canal de televisão que estamos vendo? Não, não, não. Eu vim perguntar pelo meu pai. Ah, perdão. Me desculpe, mas aqui não mora o pai de ninguém. Sabe o que que é? Que na casa ao lado me disseram que ele vem aqui com muita frequência. E quem é o seu pai? Braulio Benevides. Você é o filho do Dr. Braulio? Sou. Dona Lúcia! Dona Lúcia! Dona Lúcia! Dona Lúcia! Eu me disse que ela não está aqui, que trabalha em outro país. Eu acho que é mentira. Meu amor! É mentira. Eu acho que minha mãe e meu pai aconteceu alguma coisa, então morreram. porque a tia não me diz. Não, meu amor. Eles estão bem. Eles estão vivos. Sabe de uma coisa? Eu te adoro muito. Muito mesmo. Estou muito feliz por você estar aqui comigo. E se fosse por mim, você ficaria para sempre. Olívio. Minha mãe e meu pai, algum dia vão voltar? Sim, meu amor. Algum dia eles voltarão. Algum dia você os conhecerá. Aníbal, sua mão. Você vai melhorar. É possível. É possível que você se recupere. E eu vou continuar cuidando de você, Aníbal. Porque eu quero estar sempre ao seu lado. Não quero que ninguém o veja. Porque... Aníbal... Eu... Eu... Eu te adoro. E preciso que você melhore. Quero que tudo... Tudo que aconteceu... Fique para trás. Lá no passado. Menos isso. Isso que sinto. Que sinto desde que era uma menina. Desde sempre. Aníbal... 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 Eu te amo. Já disse. Realmente... Seus planos parecem muito interessantes. Obrigada. Quando eu estava nos Estados Unidos... Eu planejava e planejava tudo o que ia realizar aqui. Acho que nunca deixei de fazer isso. Os professores da universidade brincavam comigo... Porque tudo o que eu idealizava... Todos os meus projetos... Eu pensava no meu país. Quem dera que existissem mais mulheres como você. Não, não é para tanto. Não, é assim. Eu acho que é assim que deve ser. E mais. Eu gostaria... De conversar mais a fundo com você sobre isso. Acho que posso te ajudar. Por que você não passa amanhã no meu escritório e conversamos? Eu adoraria. Amanhã mesmo estarei lá. O que você está fazendo aqui, cara? Mário, me sirva uma bebida. Está bem. O que você tem, Carla? Nada. Tudo é um absurdo. Eu sou o que sou e... E acabou. A gente não pode viver numa mentira, entende? Sua filha já sabe? Ai, meu Deus, Carmen. Não. Não sabe, mas vai saber. Se não souber hoje, saber amanhã, mas vai saber. E quando souber, o que eu vou fazer, Amália? O que eu vou fazer? Ai, Carmen. Aconteceu alguma coisa na festa? Você sabe o que aconteceu? Aquele senhor, o pai da menina que a Elsa conheceu? Eu já o conhecia. Eu o conheci em outro lugar. Foi um romance de um mês, sei lá, mas eu o conheci. Aquele homem é um banqueiro. Ai, já sei. Já sei quem é. Mas imagina, ele não tinha a menor ideia. Eu também não tinha a menor ideia. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu não devia ir a essa festa. Imagina como ele ficou quando me viu. Quase teve um ataque. Deixou cair um copo e tudo. E eu só disfarçando o tempo todo. Como é que vai, Eleonora? Muito bem, Chusé Luiz. Como pode ver... É. Eu estou vendo. Um dia eu pensei em tudo que eu ia dizer a você quando eu te encontrasse. Chusé Luiz, por favor. Mas eu pensei, pensei sim. Eu pensei muito. Dá até pra dizer que... Que eu até memorizei de tanto repetir por dentro. Chusé Luiz, eu estou te pedindo. Eram coisas amargas. Muito amargas, Eleonora. Mas eu também sabia que, ao ver você, eu não ia poder dizer que... Eu sabia que eu ia te dizer outra coisa. Chusé Luiz, chega. Sabe o que é? Eu te adoro. Eu te adoro. E não consegui esquecer você. É difícil acreditar que você tenha conseguido me esquecer. Você é filho do Dr. Braulio? Sim. Eu quero que me desculpe, senhora. É porque... É que na casa ao lado, me disseram que ele... Ele vem aqui com muita frequência. Eu não quero incomodar. Se for melhor, eu espero lá fora. Não tem problema. Não está no quarto dele, ao lado do quarto da Berta? Ou o Braulio não disse que você viria? É que na realidade, ele estava me esperando para daqui a um mês. É que as coisas aconteceram muito antes. A culpa foi minha, eu devia ter ligado. Veio direto do aeroporto? Vim. Eu deixei as malas ali ao lado. Escuta. Que idiota, me perdoe. Qual é o seu nome, senhora? Lúcia. Lúcia Soares. Me desculpe, dona Lúcia. Mas... Esta casa não é do meu pai? Sim, sim. Mas ele nos alugou há 15 anos. Eu jurava que ele morava aqui. Ele até me disse que estaria aqui. Claro. Quando eu cheguei ao lado, me disseram que a correspondência dele era recebida lá. Exato. Ele está morando aqui ao lado. Ele mora num quarto? É, num quarto. Mas ele come muitas vezes aqui. É uma pessoa muito próxima a nós. Realmente não sei o que fazer. Já é tarde. Eu acho melhor eu ir para a casa da minha mãe. Se tiverem como falar com o doutor Braulio, digam a ele que o filho dele esteve aqui. Ah, como você quiser. A senhora... Eu tenho a impressão que eu a conheço. Eu acho que meu pai a apresentou quando eu era um menino. A senhora tem duas filhas e um filho. Sim. Claro, é que a senhora sabe que eu não vivi muito tempo com o meu pai. Desde que ele se separou da minha mãe. Entendo, filho. Bom, muito obrigado. Até outro dia. É, está bem. Eu te acompanho. O doutor Braulio já deve estar para chegar. Nós vamos esperar ele lá fora. Boa noite, senhora. Espero vê-la de novo. Sim, claro. Boa noite, senhora. Boa noite, senhora.